Em relação ao Distrito Federal e as decisões dos partidos, o MDB decidiu apoiar Simone Tebet para ocupar um ministério no governo Lula. Essa é uma apuração aqui da casa, viu, do analista da CNN, o Caio Junqueira. A decisão de apoiar foi tomada em um jantar realizado na casa do ex-senador e deputado eleito, Eunício Oliveira, com 10 outros senadores e mais de 40 deputados. É uma mudança na posição de parte do partido que era contra considerar Tebet como cota da sigla. Isso fez com que a senadora perdesse força nas negociações e abriu espaço para o PT, para que o PT reivindicasse o Ministério do Desenvolvimento Social, opção preferencial dela. De acordo com o Eunício, a mudança de direção do partido ocorreu porque a legenda não pode mais disputar a presidência da Câmara e também do Senado.